Olá a todos Estou com esse som aqui Sony E ele simplesmente não liga LED piloto está aceso A gente aperta E não liga nada Abri ele aqui para olhar por dentro E eu estou verificando O que é possível de estar acontecendo aqui Está energizado obviamente Os fusíveis estão bons Aqui é uma sequência de fusíveis Que se encaminham para várias regiões do circuito Deixa eu iluminar Todas essas pinas que você vê são fusíveis A sequência de fusíveis que tem ali Todos estão bons Eu já medi a tensão na chave Na chave power Essa bin key É a chave power Essa S927 Bem ali em cima Então a gente vê se tem tensão no lado E quando aperta se a tensão cai Para saber se o processador está funcionando Ele está funcionando e está recebendo alimentação Mas não funciona Continuar trabalhando aqui Já já eu lhe digo qual é o problema desse som Olha aqui eu já identifiquei aqui nesse som Quando aciona-se a chave Cai a tensão No terminal da chave Power on Ele está com 3,3 volts dele acionado E depende Vou ligar a energizão aqui Aqui tem três pontos Que vai lá para aquela fonte Da fonte lá Da fonte primária Existe esse contato bem aqui Vou saber já já se Está tendo ou não energia Se ele está sendo energizado Conecta aqui Vou apertar no power on 5 volts 4,2 Estou apertando E não está acontecendo nada Nada A tensão está caindo Mas não está vindo resposta para cá Porque é desses conectores aqui Que vai ser enviado o sinal Para bater o relé lá Batendo o relé arma fonte Então o que está acontecendo aqui A chave power Essa chave power aqui Ela está energizada Quando a gente aperta nela Cai a tensão Ela tem dois pinos Um que vai para o terra E um que vai para o integrado Quando a gente aperta nela Ela cai para 0 volts Quando ela cai para 0 volts É enviado um sinal de power on Para bater o relé Só o que está acontecendo Ela está sendo Está caindo para 0 volts Mas não está enviando O sinal de power on Para armar o relé Então nós temos problemas aqui Ou no próprio processador Eu vou continuar estudando Eu vou ver se ele tem clock agora Porque o relógio não está aceso Então possivelmente não tem clock Aqui onde está o cristal oscilador Olha só amigo Eu baixei o esquema na web O integrado Ele tem o VCC Aqui no pino Meia doze VCC Perdão VCC Que é o 3V3 Aí a gente vai lá para cima aqui Esse cristal aqui Eu troquei De 32 kHz Esse aqui é o cristal do clock Do relógio Ele em vez de dar problema E não funciona O som Ele não está com essas tensões aqui Olha 0,6 E 1,3 Por conseguinte O de 5 MHz Também não está oscilando Embora ele esteja sendo alimentado Ele tem essas duas tensões 1,7 e 1,4 Está nele Mas ele não está oscilando Viu no osciloscópio Viu no osciloscópio Eu troquei esse aqui Porque ele é endêmico Ele dá esse problema E Eu só tenho mais uma coisa A desconfiar Aqui ó Agora nós vamos lá no No som Para ver Novamente O cristal de 32 kHz Não está oscilando Já vi no osciloscópio O cristal de 5 MHz Não está oscilando Muito embora O de 5 MHz Tenha essas duas tensões 1,4 E 1,7 O de 32 Não tem Essa tensão De 1,3 Aqui ó E ela não sai De outro lugar A não ser do próprio IC Do pino 11 É 1,3 E 0,6 Nós vamos ver lá no som Agora Olha Esse é o esquema dele O integrado Que faz tudo É esse aqui É o 401 Então como eu disse Para você Olha O cristal de 32 kHz 32,768 kHz Esse bem aqui Ele não está oscilando O de 5 MHz Não está oscilando Esse aqui tem que oscilar Esse aqui tem que oscilar Que é para o relógio funcionar Relógio não funcionou Você vem logo para o de 32 kHz Esse aqui é o de comunicação É o oscilador Que vai fazer divisões E vai comunicar-se com o demais circuito Então Esse aqui Tem essas tensões Que dizem aqui ó 1,7 E 1,4 Essas tensões estão lá presentes Este outro aqui Não está presente Essa tensão de 1,3 1,3 E 0,6 Elas não estão presentes Então ele não está oscilando Só resta Ter a convicção De que é esse integrado aqui Que está com problema É para cá que vem o power on Deixa eu mostrar aqui para vocês É no pino 74 Está aqui ó Pino 74 O power on É ele que liga o aparelho Sem esse integrado funcionando Não adianta o resto Eu só estou mostrando para vocês O procedimento Para poder condenar O integrado desse aqui Não é assim Chegar lá Simplesmente condenar Tive que vir aqui estudar E estou mostrando para vocês Quando vocês chegarem No aparelho desse aí Tem que ter três coisas Clock Reset Tem que ter clock E reset Reset é aquela tensão Que vai disparar Todos os componentes De forma Igualitária Num só momento Então tem que ter Reset Clock Se não tiver clock Ou seja Aquela frequência de oscilação Desse cristal bem aqui E depois desse aqui De 5 MHz Esse aqui É impreterível Ele tem que funcionar Se não funcionar isso E demais não funcionarão Porque ele vai dar a cadência Do relógio E como o integrado Não está suprindo Essa energia Para cá Esse 1,3 E o 0,6 Não estão indo para lá Só resta Interpretar E ter a convicção Que é esse integrado Que está com o problema Aquele que eu mostrei lá Na placa principal Infelizmente Esse aqui é um Aparelho Que eu não vou consertar Porque dificilmente Eu conseguirei O integrado desse aqui Nessa altura Dificilmente Só se fosse de sucata Não pude consertar Mas eu desejo a você Que você Aprendendo como é que funciona Conserte o seu Quando chegar aí Na sua oficina Vamos lá Mostrar aqui para vocês Até coloquei já Pife aqui Pifado De repente Ele leva para outro técnico O técnico lá Só faz trocar E resolver Esse aqui É o cristal Esse aqui É o cristal De 32 KHz E esse aqui É o de 5 MHz Na escala DC Do osciloscópio Trazê-lo mais para cá Na escala DC Do osciloscópio Nós vamos ver O de 5 MHz Aqui O de 5 MHz Ele está sendo alimentado Num terminal E no outro terminal Ele está sendo alimentado O de 5 MHz Mas Em relação a AC Passar para AC Aqui Ele não está oscilando Não está oscilando Agora O de 32 KHz Em relação a tensão DC Aqui Ele não tem nem tensão DC Nos dois pinos Um E o outro aqui Não tem nada de tensão Tampouco Está oscilando Então querido É o integrado É bem nesse pino aqui Olha aqui Acontece o power on E ele depende De que esse integrado Aqui Envie esse pulso Para cá Para o relé armar Armou o relé Arma o transformador grande E funciona tudo Então não acontecendo isso Mesmo que o arm O relé Como integrado no tabone Não gerenciará O restante do circuito O restante do aparelho Esse aqui É o que comanda É a placa principal Inclusive O integrado do painel Ele vai controlar o painel E algumas outras funções Mas esse aqui Comando geral Comanda tape deck Comanda CD É isso aí querido Infelizmente Não deu para consertar Esse aparelho aqui Mas você fica sabendo Você procure logo O cristal do relógio Ele tem que oscilar Não oscilou o cristal do relógio Se não foi ele Eu troquei esse integrado Pensando que era ele E o interessante Agora não está acontecendo isso Mas de forma intermitente Ele oscilava baixinho Bem fraquinho E depois parava Então É o integrado querido Boa sorte